Os irmãos Matheus, Renato e Júnior Tesser chegaram dia 30 de maio no Brasil. A entrevista foi gravada quando eles ainda estavam na Espanha, onde realizaram o caminho de Santiago de Compostela, caminho que começa na França. Na entrevista, os irmãos contaram o propósito da viagem e como foi a experiência. Bom, nós tínhamos basicamente dois propósitos na viagem. O primeiro é que o Renato estudou em um seminário quando jovem e ele foi o que descobriu pela primeira vez o caminho do Santiago. Eu tive conhecimento do caminho como um caminho cristão, um caminho de peregrinação lá no seminário, jovenzinho, 12 anos. Recentemente a gente estava conversando e eu propus para os dois loucos o que a gente podia fazer os três juntos para que pela primeira vez na vida a gente conseguisse passar um tempo juntos, caminhando, só nós três. Esse foi o segundo propósito. Esse é o propósito. ficarmos juntos por um tempo que nem, vamos dizer, só ficamos tanto tempo juntos assim por tantos dias na infância, né? Desde que saiu um de casa, depois o outro, sempre a gente está junto, porém nunca tanto tempo junto, 24 horas convivendo como era antigamente, enquanto nós tínhamos nossos pais juntos conosco, né? E como é que foi, né? Nesse período aí, como é que foi essa vivência então de vocês, essa experiência sempre juntos? Olha, o fato de a gente se adaptar todos os dias a iniciar um caminho que a gente não tinha a menor ideia o que ia acontecer aí pra frente, todo mundo fala, ah, o que você está buscando? Não estou buscando nada, estou buscando ir lá e descobrir o que a gente vai descobrir no caminho. O que a gente tinha, o que a gente queria é fazer uma situação familiar nossa, em memória, em honra aos nossos pais, que é o motivo principal da gente ter vindo aqui. Porque nós somos órfãos, digamos assim, papai e mamãe já subiram pra lá e a gente, por eles também, faz parte da gente estar junto nesse formato. E a gente buscou o autoconhecimento. Então esse era o propósito, nos conhecer, cada um a si mesmo, porque a gente caminhava oito, sete, oito horas por dia e entre todas as dores, entre todos os caminhos, não tem como não refletir muito. É um momento que sobra tempo, um dia depois do outro, depois do outro, pra refletir, pra pensar, pra ter ideia, pra mudar de ideia, pra repensar, trocar completamente de ideia. Então os valores, a gente dá mais valor àquilo que é importante realmente. E a gente começa a abstrair as coisas que a gente antes julgava tão importantes e a gente descobre que aqui não tem sentido nenhum, porque a gente consegue se entender e ser feliz com uma mochila nas costas. Olha só! E o desapego que acontece aqui, a gente dormiu em albergue que as paredes eram feitas como casa de João de Barro mesmo. Barro e palha. Barro e palha, não tinha telhado, não tinha forro, não tinha forro, casas simples, casas muito acolhedoras, albergues gigantescos com mais de 400 pessoas, muito bem organizado, momentos únicos e religiosos que a gente teve no caminho, experiências muito pessoais. Então eu até comentei, não existe uma epifania, não acontece uma abertura no céu e as coisas aparecem. Simplesmente o caminho se mostra passo a passo. E é pessoal isso. É você prestar atenção nas pequenas coisas que vão passando à tua frente no dia a dia, né? O caminho vai se fazendo disso. Você, desde nós como três irmãos, nós, na nossa vida, nós nunca tivemos uma discussão de voz alta, de brigar, de gritar, isso depois, obviamente, de criança, né? E aqui foi da mesma forma. Tudo é muito entender como o outro está, propor o que você acha que pode ser e acatar o que é melhor para os três. E assim foi o nosso caminho também. Então, durante o caminho, é você ouvir, você saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de ficar quieto e só andar do lado, que era o que precisava o outro, e ouvir as pessoas que estão ao teu lado. Muitas vezes você tem a impressão, ou você acha que uma pessoa, só por ter visto ela, ou ter dormido num albergue, ela é de um jeito, quando você vai conversar, abre-se uma pessoa completamente diferente, com os seus problemas, com as suas dúvidas. Então, no caminho, como você tem muito tempo durante o dia para estar consigo, você também, às vezes, quando você está do lado de alguém, você deseja buen camino, que é algo normal, quando você passa por alguém, a pessoa fala com você, você responde, ou você respeita o silêncio dela. Isso é muito interessante, são muitos dias, isso vai ficar para a vida. É isso que o caminho te proporciona, que é muito diferente. Foi realmente uma experiência de vida, uma renovação para vocês mesmo, neste retorno, tudo isso que vocês trazem de volta. Olha, a gente percebe que de renovação é o entendimento. Da mesma forma que a gente percebeu, e a gente conversou já muito nisso, a gente trocou muita ideia durante o caminho, que o nosso caminho acontecia por cada pessoa que cruzava por nós, por cada um. Tinha pessoas da Eslovênia, da Coreia, da Itália, da França, da Inglaterra, daqui da Espanha, da América do Sul, vários países, da África. Cada pessoa que cruzava pelo nosso caminho era um universo completamente diferente. E cada um, se a gente começasse a conversar e buscar, perguntar por que você está aqui, a gente descobria alguma história. E a gente acaba, eu acabei percebendo, e acredito que seja comum, a gente perceber que de repente o nosso caminho está aí. Aí no Sudoeste, aí em Francisco Beltrão, aí em Pato Branco, em Shopping Zinho, em Coronel Vivida. O caminho está ali, porque a gente convive, a gente troca ideia, troca experiências com muitas pessoas durante o dia. E a gente não tem tempo de ouvir o outro. Aprender a ouvir. A gente não tem tempo, porque é muito rápido o negócio. E de repente aquela pessoa que está do teu lado trabalhando 10, 8, 10 horas por dia, tem um problema que se você parar para escutar, a gente consegue trocar ideia. E de repente, não precisa ser da Coreia para você trocar uma ideia e resolver problema. Não resolver, mas trocar experiências. E só o fato de falar do problema, você começa a resolver ele. Então, a gente caminhando 30 dias, mais de 820 quilômetros, a gente fez até conta de passos, mais de 1 milhão e 200 mil passos a gente deu. Cada um. Cada um. Eu dei uns 1 milhão e 400, porque as minhas perninhas são menorzinhas. Então, a gente veio para cá e fomos abençoados por esse momento. Essa é a descoberta. Porque o caminho está em qualquer lugar. O caminho é a nossa vida ali, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, nosso trabalho. É, e o dia a dia do caminho, ele mostrava, assim, inspirações. Você está ali cansado com a tua mochila, de repente passa um senhorzinho de 60, 70, até 80 anos com a sua mochila, olha para você, te deseja bom caminho e segue andando enquanto você está cansado do lado. Você pensa, poxa vida, olha o exemplo dessa pessoa. Pessoas com deficiências físicas, pessoas com pernas mecânicas. Nós encontramos um cadeirante chegando numa cidade e a gente estava cansado, com dor nos pés e o cadeirante fazendo o caminho dele. A gente serviu de inspiração também, como outras pessoas serviram para nós. Um polonês que acompanhou conosco desde o início do caminho. Um dia ele estava voltando e a gente dizia, estava desistindo. A gente falou, cara, você já está na metade, vamos embora. Nós estamos aqui, vamos junto com a gente. Diz ele, não, eu vou voltar. Vamos junto. Não, eu vou voltar. Tá bom, mas, ó, segue em frente. Ele voltou para o povoado, assim, acho que eu dava um quilômetro de onde a gente é recém saído. Nos encontramos depois. Ele falou, olha, depois que eu encontrei vocês, eu decidi seguir o caminho. Nos encontramos aqui em Santiago no dia que nós chegamos. Foi emocionante. Ai, que histórias lindas. Um dia de muita dor, logo no começo, no começo a gente fala, porque já era o quarto, o quinto dia, né? Foi quando o corpo estava mais maltratado nesse dia, pelo menos para mim. E nós estávamos chegando ao alto do perdão, uma subida muito difícil, tínhamos caminhado bastante já. E quase lá em cima, você só pensando na dor, na dor, na dor. Um senhor estava um pouquinho à frente, ele vinha cantando. E uma música que era o som do silêncio na solidão. A tradução do nome da música. Mas ele veio cantando e eu vim próximo a ele. Aquilo me tirou o foco da dor, dos pés, das bolhas e fez chegar lá em cima. Prestando atenção nele cantando. Aquela música ficou gravada, ficou marcada. Então, essas pequenas coisas que vão te fazendo o caminho, né? Esse dia a dia, isso que é muito legal. Com toda certeza. Agora, que histórias lindas, pessoal. Estou emocionada aqui e arrepiada também. Viu, gente? Contem para nós, narrem para o pessoal de casa, onde é que vocês estão nesse momento, o que nós vemos no cenário aí. Contem um pouquinho para nós. Nós estamos na praça, em frente à Catedral de Santiago de Compostela. É uma praça enorme, que é onde os peregrinos chegam pela lateral e dão de frente com a Catedral. As torres, é lindo demais o lugar. Todo mundo que chega aqui já chega muito emocionado. E está acontecendo o ano Jacobeu, que é o ano 2021 e 2022, que acontece, tem a porta do perdão, que é na parte de trás da igreja, onde acontece, com todo peregrino que passa por ali, toda pessoa recebe indulgência de todos os pecados. Então, está acontecendo muitas celebrações. E esse final de semana aqui, todo, é uma comemoração da Assunção de Nossa Senhora. Então, eles celebram o final de semana todo. No dia que nós chegamos, teve um show gigantesco aqui na praça. Então, muitas pessoas celebrando aqui esse momento, nesse lugar que é o ápice da caminhada. Hoje nós participamos da missa com o arcibispo aqui de Santiago de Compostela. Foi emocionante. E assim, a chegada aqui, ela coroa o caminho. Essa que é a verdade. É a coroação de tudo aquilo que você fez. Não é que aqui termina o caminho. Aqui é a coroação do caminho que você... De cada caminho que cada um das pessoas fizeram. Então, é muito emocionante, porque quando você chega aqui, você pensa, não, acabou. Não, não acabou. Essa é mais uma parte, a coroação de tudo aquilo que começou. Para nós, foram 29 dias de caminhada. São mais de 30 dias que nós saímos de Francisco Eutrão, de Coronel Vem Vida, como o Matheus. Então, essa é a coroação muito, muito, muito legal. O sentimento de chegar aqui na praça e encontrar Santiago aqui. O sepulcro dele. O sepulcro dele está aqui na catedral. Então, é toda essa história. Nós passamos por diversas igrejas que foram construídas a partir desse caminho que Santiago fez. Tem uma igreja aqui do lado, que é de São Francisco de Assis também, que percorreu o caminho de Santiago. Foi um peregrino. Foi um peregrino também. Então, esse caminho é um caminho que foi trilhado por milhões de pessoas durante milhares de anos. Você acompanhar essa história e chegar aqui depois de todo esse esforço, que cada um coloca o seu esforço. Tem gente que anda 100 quilômetros e para ele é o máximo de esforço. Nós fizemos mais de 820, foi o que nós nos propusemos. E tem gente que faz 1.400 quilômetros. Aqui é a coroação de todo esse esforço, de tudo isso. Tem muitos amigos que falam, ah, daqui a um tempo, quando eu vou, eu vou esperar, eu tenho sonho, né? Gente, a gente cruzou com menininha de 7 anos fazendo o caminho junto com a mãe. 7 anos. Então, se você se acha novo demais para fazer o caminho, a menininha é de 7 aninhos e a irmãzinha é de 12, junto com a mãe. E se você se acha velho demais para fazer o caminho, a gente cruzou com um cidadãozinho de 82 anos fazendo o caminho. E não estava fazendo turistinha, não. Ele fez o mesmo caminho que nós, sabe? No tempinho dele, no passinho dele, não tem idade. É isso aqui. Você tem o tempo, programa, procura, se encontra. Não tem melhor forma de se encontrar pessoalmente, espiritualmente. E a gente começa a fazer, cara, a partir de agora faz mais sentido algumas coisas pequenas que eu vivi a minha vida inteira. Eu pensei, nossa, quanto tempo eu deixei de aproveitar pequenas coisas que a gente deu valor quando a gente estava dormindo num ninho de João de Barro. E são tantas coisas que a gente aprende a dar valor. A distância da família, a saudade da família. A gente está convivendo ali, blá, 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 blá. A gente, nossa, falta que faz esse contato. Aí a gente começa a dar valor para as pequenas coisas da vida. Então, assim, não tem tempo, não tem idade. Existe uma programação e uma vontade. Se você tem um sonho, põe ele para andar.